Depois da última atualização que o Instagram fez em relação a adicionar os melhores amigos ou os amigos próximos, algumas pessoas ficaram com dúvida em relação a isso. Fica até o final do vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Inscreva-se, deixe o like e compartilhe o vídeo. Bom pessoal, eu vou mostrar aqui, depois da atualização, o passo a passo como adicionar os melhores amigos no Instagram. Ok? Fica até o final do vídeo. Bom, primeiramente, eu sempre falo, não nesse vídeo, mas nos outros vídeos também. Pessoal, vai na Google Play Store e atualiza, ou seja, um testador Beto do Insta para você receber todas as novidades em primeira mão. E chega de enrolação, eu vou abrir aqui o app. Para você que não me segue no Insta, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. Bom pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar nesse botão aqui mais, beleza? Clicou nesse botão mais, eu vou clicar na opção Stories, como se fosse fazer uns Stories. Certo? Então, eu vou clicar nessa opção. Vou clicar em câmera. Beleza pessoal, vou vir aqui como se fosse fazer uns Stories, normalmente, tranquilo até aqui. Eu vou só tirar uma foto. Beleza, eu gravei aqui os Stories, tá? Automaticamente, pessoal, quando você grava os Stories, na parte de baixo aqui, tem o seu Stories, pessoas selecionadas. Eles até mudaram o nome aqui, que não era esse nome, mas enfim, não é o foco do vídeo. Aqui nessa parte, pessoas selecionadas, que a gente vai selecionar, né? Adicionar os melhores amigos agora. Então, eu vou clicar nessa parte. Aqui ele vai me dar uma lista de pessoas, né? Para me selecionar, para ficar com melhores amigos. Então, eu vou selecionar aqui, tá pessoal? Só para dar um exemplo mesmo. Bom pessoal, eu adicionei três pessoas, mas você pode adicionar quantas você quiser. Fica a seu critério. Então, eu vou selecionar aqui e vou vir na opção compartilhar, certo? Beleza. Eu já selecionei aqui e já adicionei as pessoas. Vou aqui em compartilhar. Quando você compartilha, automaticamente, ele já está publicando aqui, ó. Bom, ele publicou lá, normalmente, para aquelas pessoas que eu selecionei. Só que eu vou deletar esses Stories aqui, tá pessoal? Que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui, certo? Caso você queira editar a lista dos melhores amigos, o que você vai fazer? Vou voltar aqui, como se fosse fazer uns Stories. No botão mais, Stories. Vou vir aqui em câmera. Vou tirar uma foto. Tirei a foto. Tá vendo aqui nessa parte de baixo, pessoal? Agora mudou, né? Ele não está pedindo mais para selecionar os melhores amigos. Ou adicionar os melhores amigos. Aqui, ele já tem pré-selecionado três pessoas. Mas, caso eu queira editar a lista. Para editar a lista, você não vai clicar nessa opção. Porque você clicar, você vai postar nos Stories. Então, a gente precisa aqui editar a lista. Então, você vai segurar em cima dessa lista. E olha só. Ele te dá aqui a lista, tanto para você remover a pessoa, ou adicionar mais pessoas. Bom, pessoal. Nesse vídeo aqui, eu te dei duas opções, né? De adicionar os melhores amigos. Editar os melhores amigos. Simples e fácil. Para editar, é só clicar aqui e adicionar mais pessoas. Certo? E vem aqui em compartilhar. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui!